Reviravolta no Flamengo. Clube não vai mais renovar o contrato do lateral direito Rodinei, por entender que ele está fora dos planos da temporada 2022. Empresário do zagueiro Gustavo Henrique fala de propostas de clubes brasileiros, mas diz que o zagueiro não vai sair do Flamengo para outro clube aqui do país, porém não descarta a saída para o exterior. Daqui a pouco a bola rola às 7 da noite, quarta rodada Grupo H da Comebol Libertadores da América. E você vai saber tudo nesse vídeo sobre o Tajeres, adversário do Mengão, essas e outras. A partir de agora, no seu canal Raflamelo, cola, 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 cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. E se você ainda não é inscrito aqui embaixo, tem um botão vermelho, você se inscreve e não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81, nossa gente, vem comigo, assiste até o final. Não pule-se que é uma parte, porque tem muita informação do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. Hoje é dia de Libertadores da América. 7 da noite, o Flamengo entra em campo no estádio Mario Camps, em Córdoba, contra o Tajeres. Você vai saber tudo sobre o adversário do Mengão a partir de agora. Lembrando que se o Flamengo vencer esse jogo, será o quarto jogo seguido na Libertadores, algo que nunca aconteceu na história do clube. Nem na geração de ouro da década de 80, o Flamengo conseguiu emplacar quatro vitórias seguidas na Comebol Libertadores. Portanto, hoje pode ser um feito inédito, pode entrar para a história e tem que aproveitar o mau momento vivido pelo clube argentino. O adversário do Flamengo na noite de hoje, o Tajeres, tem apenas duas vitórias em 13 jogos e dois empates e nove derrotas no campeonato argentino. O técnico português Pedro Caixinha assumiu em abril e em um mês tem três vitórias, duas pela Libertadores e seis derrotas no total. A vitória que o Caixinha tem comandando o Tajeres pelo campeonato argentino foi 1x0 diante do River Plate, porém o River estava com todo o time reserva. O Tajeres tem muitas fragilidades defensivas, os lados do campo, principalmente o lado direito, costuma ficar bem expostos aí e a equipe sofre por eles. Algo que Bruno Henrique pode fazer a diferença, já que viajou e vai a campo e o Bruno Henrique, quando joga Libertadores, parece que ele se transforma. O Bruno Henrique, o Gabriel Barbosa, o Gabigol, que está três gols aí de igualar Luizão como o maior artilheiro brasileiro da Libertadores. É um caçador de recordes aí o nosso Gabriel Barbosa, o Gabigol. E o Arrascaeta também quer comer a bola nesse jogo aí contra o Tajeres, o adversário do Flamengo. O Tajeres, ele venceu no campeonato argentino por 1x0 o River Plate, o River usando aí todo o time reserva, priorizando a Comebol Libertadores. Foi um gol no contra-ataque, o Flamengo precisa muito rever aí esses conceitos no sistema defensivo. Então, tem que encarar essa partida como se fosse uma final, evitar cometer alguns erros. que cometeu na última partida contra o Universidade Católica, 3x2. Então, não pode dar mole o Flamengo aí na Libertadores da América e tem que evoluir. Vamos evoluir sempre para jogar bem aí e ter vitórias convincentes. Bom, no próximo vídeo eu vou trazer todas as informações do Flamengo, provável escalação, quadro de arbitragem e tudo o que você precisa saber da quarta rodada da Comebol Libertadores. Mas, vamos trazer aqui uma informação sobre o mercado da bola e não deixa de ser uma reviravolta, porque até então o Flamengo queria renovar o contrato de Rodinei por mais dois anos. É verdade. Mas, depois da queda do jogador, a queda dentro de campo, o futebol que vem caindo do Rodinei, e ele que se machucou, depois ele se recuperou, está aí, não é mais utilizado, perdeu a posição para Maurício Isla e a diretoria, com toda a torcida fazendo aí essa crítica ao jogador. Claro que não dá para a gente generalizar, não dá para a gente colocar como unanimidade, mas grande parte da torcida pedindo aí para que o Flamengo não renove o contrato do Rodinei. E, segundo o Júlio Miguel Neto, do canal Rubro News, o Flamengo já teria, inclusive, comunicado ao staff do Rodinei que não vai utilizá-lo, ou seja, que ele estaria fora dos planos. Lembrando que o contrato do Rodinei com o Flamengo vai até dezembro, agora, desse ano de 2022, no meio do ano, assim que abrir a próxima janela, Rodinei já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Então, o Flamengo, aí, nessa reviravolta, não pensa mais em renovar o contrato do lateral direito, o Rodinei, que chegou a ser utilizado na ala direita em alguns jogos pelo técnico Paulo Souza. Vamos falar aqui, continuar também no mercado da bola, sobre o zagueiro Gustavo Henrique, né? Porque, nos últimos dias, o zagueiro do Flamengo foi alvo aí de rumores, de uma possível saída do Rubro Negro, na próxima janela, para clubes brasileiros. E o jogador estaria sendo monitorado por quatro times da Série A do Brasileirão e mais um clube francês, o Olympique de Marseille, que é o mesmo time do Gerson, é o mesmo time do Sampaoli. E aí, o jornalista Jorge Nicola, em seu canal no YouTube, contou uma versão do empresário do jogador, o Luiz Carvalho, ele que agencia a carreira do zagueiro Gustavo Henrique, e o Luiz Carvalho, ele foi taxativo. Disse que o Gustavo Henrique não vai trocar o Flamengo por nenhum outro clube do Brasil. Isso aí ele já decretou. E disse mais, que história é essa que o Gustavo Henrique, zagueiro do Flamengo, estaria rescindindo seu contrato por lá e poderia fechar com o Santos, Grêmio, Internacional ou São Paulo? Outra informação também não confirmada, fala que Jorge Sampaoli, técnico do Olympique de Marseille, teria interesse na contratação do Gustavo Henrique. Vale lembrar que o Gustavo Henrique chegou a atuar com o Sampaoli no Santos e estava no auge da sua carreira, jogou realmente muita bola com o Sampaoli. Mas o empresário do jogador, do Gustavo Henrique, não descartou uma saída dele para o exterior na próxima janela, ou seja, na janela do meio do ano. Lembrando que o Gustavo Henrique não tem atuado, esteve aí um período no departamento médico e hoje é a quarta, quinta, sexta opção da zaga do Flamengo, até o Léo Pereira estar à frente aí do Gustavo Henrique. Lembrando que o Flamengo tem o Felipe Luiz, que começou agora a atuar na zaga, tem o Pablo, que chegou aí como reforço, tem também o Léo Pereira, tem o Rodrigo Caio, que está voltando, tem o Fabrício Bruno, que está melhorando a sua situação no departamento médico, tem o zagueiro Clayton, da base, que está sendo relacionado, tem o Willian Arão, que estava até então atuando como zagueiro, hoje deve voltar para a volância. Então, muitos zagueiros e o Flamengo deve aí negociar o Gustavo Henrique no meio do ano, porém, o próprio empresário do atleta disse e descartou qualquer saída dele para outro clube brasileiro. É isso, gente, a gente volta daqui a pouco com mais informações do nosso Megão, porque hoje é dia de Libertadores, vou trazer aqui no meu pré-jogo todas as informações do rubro negro, mais querido do Brasil e do mundo. Se você quiser anunciar aqui no canal Raflamelo a sua marca, a sua empresa, o DDD é o 21-97-902-7730. Mais uma vez repetindo, DDD 21 aqui do Rio de Janeiro, 97-902-7730. Grande abraço, saudações. Isso aqui é Flamengo! E aí Obrigado.